Eu ouvi quando você chorava Eu ouvi quando me perguntava Até quando Deus? Até quando Deus? Se acalma, descansa A tua vida está em minhas mãos Eu sou o Deus que tem a solução Não para de lutar Nesta tua guerra eu também entrei Qual foi o dia que eu te abandonei? Não se preocupe Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar Não se preocupe Eu pego na tua mão Vamos atravessar Não se preocupe Não se desespere Eu estou aqui Não se preocupe Toda tua lágrima eu recolhi Não se preocupe Chega de chorar E começa a sorrir Não se preocupe Eu sou o esconderijo Em mim eu te escondi Não se preocupe Não se preocupe O tempo chegou É hora de cantar Não se preocupe Confia em mim Confia em mim De você eu sempre vou cuidar Se acalma Se acalma Se acalma Descansa Descansa A tua vida está em minhas mãos Eu sou o Deus que tem a solução Não para de lutar Nesta tua guerra Nesta tua guerra eu também entrei Qual foi o dia que eu te abandonei Não se preocupe Eu sou o mesmo Deus que abriu o mar Não se preocupe Eu pego na tua mão Vamos atravessar Não se preocupe Não se desespere Eu estou aqui Não se preocupe Toda tua lágrima eu decolhi Não se preocupe Chega de chorar E comece a sorrir Não se preocupe Eu sou o esconderijo Em mim eu te escondi Não se preocupe O tempo chegou É hora de cantar Não se preocupe Confia em mim Confia em mim De você eu sempre vou cuidar Confia em mim De você eu sempre vou cuidar Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Segunda